Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Domingão, dia internacional das corridas de rua pelo mundo. É, já estou aqui pelo aterro, acredite se quiser, eu estou indo para uma corrida, correndo. É, hoje é dia de circuito das estações, etapa outono, eu tenho 26 km para pagar, então eu já estou aí no meu quase km 9, vou chegar até ali na largada e correr mais 10. Mas, prova essa que eu nunca corri, 4 anos de corrida das estações que eu faço aqui no Rio e nunca peguei a etapa outono. Com algum motivo, acho que eu não consigo me inscrever, ou não me lembro, coisa desse tipo. Mas hoje vai, e hoje é um dia especial por 3 motivos. O primeiro deles, hoje estamos completando 3 anos de canal, 3 anos de programa quilometragem. É, muito a comemorar, muito a se pensar, de onde viemos, para onde vamos. Muito obrigado a você que nos acompanha até aqui, e vamos em frente. Com a certeza de tentar levar para você sempre o melhor conteúdo das corridas. Dicas, sugestões, críticas, elogios, fique à vontade. Aqui é corrida, beleza? Na real. Segundo motivo, pô, eu nunca corri essa prova. Então eu vou estrear ela hoje, olha que bacana. Mesmo aí com quase 6 anos de corrida, vou estrear em uma corrida no Rio. Interessantíssimo, né? E hoje, pela primeira vez em 3 anos, depois aí de mais de 70 corridas, eu vou correr sem a câmera. Quero ver qual é de correr uma prova de novo, sem gravar. Correr na verdade no pau. Vamos ver. Hoje estou até com a camisa da prova, para poder esquecer por um momento que existe o programa quilometragem. É difícil, mas eu vou tentar esquecer um pouquinho, ser um pouquinho egoísta e tentar sentir a emoção que vocês sentem. Que é simplesmente correr, sem câmera, sem nada. Depois eu conto a vocês como é que foi, beleza? Estou chegando já na próxima largada. Já já eu vou falar para vocês como é que foi essa experiência, beleza? Não fiquem chateados. O percurso aqui é o mesmo das outras etapas. Então é só acessar o nosso canal aí. Tem vários deles gravados. E veja como é que foi o percurso, beleza? Já já eu volto. E aí, não pode faltar, não é porque eu não gravei o vídeo, que não pode aparecer vocês, né? Como é que foi a prova? Estava boa, gostosa, muito cheia, mas sempre bom correr aqui na Terra. Como sempre, estações cheias? Sempre, sempre. Muito cheia, muito cheia de gente. Ainda para se divertir. E você? Calor. Calor é de minha prova. Ah, mas você está no Rio, né? Mas foi bom, estava bom, hidratação legal, percurso bem demarcado, foi boa. Convida a galera para essa prova do Centro de China aí, ó. Dia 5 de maio, gente, Queens for Life. Todo o valor da inscrição revertido em pesquisas para a cura da lesão no medulho espinhal. Vambora, vambora, vambora. Melhor prova do Rio de Janeiro. Aê, finalizando a prova. Minha idade número 95, está aqui o pórtico. Uma experiência diferente, correr sem a câmera, pô, uma liberdade. Mas o solzinho estava cruel, estava bem cansado no final. Já ter vindo correndo para cá, foi complicado. Mas, pô, maratona é isso aí, tem que treinar. Mas valeu, prova cheia, muita gente conhecida aqui na prova de novo, gente bacana. Vamos lá. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com quem está querendo informação sobre corrida. Tudo tem aqui, dicas de todas as provas. Acompanhe sempre com a gente aqui. Siga nossos programas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, uma quilometragem para ficar bem fácil. Programa, uma quilometragem com cá. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa, uma quilometragem, tudo junto. Para colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela mural para a gente se inscrever no nosso canal. É importante para que a gente possa continuar fazendo vídeos. alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Porque assim que nossos vídeos saírem, vou ser notificado. Existe sempre em primeira mão, certo? Três anos. Vamos que vamos continuar. Em frente. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, 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 tchau.